O PSB, seu presidente, vai encaminhar sim, entendendo que essa é uma proposta muito importante, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Nós estamos falando aqui, primeiro, do fortalecimento da proteção social. O Conselho Nacional de Assistência Social faz parte desse amplo sistema de proteção social, que é fruto de uma evolução histórica de conquistas que vem lá da Constituição Federal, quando a gente deixou de tratar a assistência social como um favor e passou a tratar como direito, com a implantação da LOAS, do SUAS, que hoje, mais do que nunca, se fazem necessário no momento que a gente vive de tanta dificuldade, com muita gente em situação de vulnerabilidade. E, além disso, o fortalecimento também dos instrumentos de participação e gestão democrática, de compartilhamento de responsabilidades. O papel fundamental que tem também o Conselho Nacional de Assistência Social, de fórmula política, e para que a gente formule políticas nesse momento, é fundamental a gente ouvir os entes da federação e ouvir a sociedade civil. Eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, Presidente Arthur, parabenizar o relator Odorico, agradecer a liderança do governo pelo movimento que foi feito da aprovação desta iniciativa.